A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, bom, não chora não, tô chegando! A CIDADE NO BRASIL Vamos nos mexer, precisamos estar preparados para quando a Rey conseguir abrir. Boa, garota! Você tá tentando nos explodir? Quando eu deixei cair, não estávamos nos infiltrando numa base da primeira ordem. E a Falcon ficou bem no final. Bem, temos um trabalho a fazer. A CIDADE NO BRASIL Que estranho! Preciso de reforços na minha posição! A CIDADE NO BRASIL Tem que pegar um topo de baixo. Seguinte, você vai conseguir um dos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Explosivo detectado! Recuem! Tchau. 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 Preciso de mais soldados! Fecham-se. Eles estão escapando. Já acabou? Então vamos sair daqui. Peguei! Ed! Han Solo. Meu filho. Você me ajuda? Sim. Obrigado. Acerte o alvo com tudo. Use tudo o que puder. Ainda não vamos conseguir entrar naquele isolador. Vamos diminuir as defesas deles. Esquadrão Vermelho, Esquadrão Azul, agora é a vez de vocês. Não esqueçam. Quando o som se puser, aquela arma estará pronta para disparar. Enquanto houver luz, nós temos uma chance. Não esqueçam. 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 Pelo menos os canhões deles já foram. Ótimo. Continue. Suba, baixe, desvie. Faça alguma coisa. Está sendo atingido. Cuidado com os disparos terrestres. Está sendo complicado por aqui. Destruímos todas as dores. Está sendo complicado por aqui. Destruímos todas as dores. Continuem atirando, pessoal. Sem parar. Líder negro, tem um buraco novo no oscilador. Conseguimos. As portas do oscilador estão abertas. Equipes, eu vou entrar. Atua por lá da trincheira. Atua por lá da trincheira. Não se torna de escra. Atua por lá da trincheira. Chica. Triste conta. Carnavalho. Deixar toda a trincheira. Fim da trincheira. Não! A Falcon está pra cá. Traidor! Esse sabre de luz pertence a mim. Então vem pegar! Ninguém me pareceu, nem o Han, nem você! Lute comigo! Deixe que eu acabe com o seu sofrimento! Você não merece empunhar um sábio. Entregue-o para mim! Ele quer que a gente o siga. Deve ser uma armadilha, mas não podemos deixar ele escapar. Tô vendo as pegadas dele! Ele foi por aqui! Ali! Uma catadora de lixo e um traidor. Vocês dois são patentes. O planeta todo está desmoronando! Não podemos deixá-lo escapar depois do que fez! Você é um monstro! Agora somos só nós. Han Solo não pode salvar vocês. Não! Você não vai vencer, não vai conseguir. Observe. Finn! São os dois que destruíram a plaza. Um, dois que destruíram a plaza. Você está bem mesmo, Fino? Estou. Precisamos detê-lo. Vamos descobrir um jeito de passar essa coisa. Fino, Fino! Venha! Vamos acabar com isso! Pense no que você poderia alcançar com o treinamento certo. Você precisa de um Mestre. Eu posso te mostrar os caminhos da Força. Ah! 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 Vamos lá. O BB-8 diz que tem algo para nos mostrar. É muito improvável que o R-2 tenha o resto do mapa em seus dados de backup, BB-8. Espere um pouco! Calma! O R-2-D-2 pode ter notícias muito boas. Me mostre. Isso, que bom. Aguenta aí, amiguinho. O mapa está completo! Luke! Eu vou. Vou levar o Chewie e a Falcon comigo e vou encontrar o Duke. Eu vou levar o Chewie e a Falcon. Vamos lá. R2, você fica e cuida da Falcon, tá? 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 R2, você fica e cuida da Falcon, tá?